Palavra do dia, Salmos 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos esquernascedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medida de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios, por isso os ímpios, não subsistirão no juiz, nem os pecadores, na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Amém.